Fala galera, isso aqui é Calmas B falando e hoje eu vou apresentar meu primeiro vídeo de Terra Firma Craft e eu vou deixar na descrição aí o link dos mods que você vai ter que dar o download e vou fazer os primeiros craftings, vou fazer uma primeira jogada, uma primeira visão aqui do Terra Firma Craft, não sei se eu vou conseguir ficar vivo e realmente Terra Firma Craft é muito difícil, mas vamos ver o que eu vou conseguir fazer e o que eu vou conseguir ensinar pra vocês. Então até dar o download no mundo. Falou! Ó, deu certo, tem algumas árvores, vamos ver que pedra é essa? Gnaz, bem pobrezinho, bem sem gracinha. Então tá, como tutorial, o mais importante aqui é dar as informações do que eu realmente jogar, eu preciso ensinar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar pedra, não interessa aqui, e graveto, os dois mais importantes. Graveto não é tão fácil quanto parece, ainda mais se não tiver árvores, mas por acaso tem árvores aqui perto. Terra Firma Craft não adianta dar porrada com a mão, porque não vai quebrar a madeira com porrada na mão. Terra você ainda consegue cavar na vida real se você pegar terra, se você ainda consegue cavar com a mão. Só que acontece isso, ó. E isso aí chama desmoronamento. Agora, folha, que é graveto, quatro. Folha importante pro início do jogo quando você não tem graveto no chão. Que por acaso só tem graveto em praias, assim, em beirada de água. É raro ver graveto. Um pouco mais raro ver graveto no meio do mato. Então tá, eu já peguei um tanto suficiente de graveto. Pedrinhas é muito importante. Pedrinhas... Pedrinha é muito importante. Cana-de-açúcar, eu vou te falar, é lá na frente no jogo, você vai até precisar. Eu não vou falar nada de cana-de-açúcar, vou fingir que nem tinha no meu mundo. Tinha muito lá na frente que eu vou fazer. Só pra deixar vocês menos curiosos, não vira açúcar, não é assim. Nada é como parece. A água também aqui não vai beber nada. Eu já tô com o mínimo... Se você olhar aqui na minha barra de sede aqui, ó. Se você olhar na minha barra de sede... Tô com o mínimo de sede. Mínimo. Tem pouquinho de sede, mas ó. Não bebe, ó. Clicando, não bebe. Não bebe, não tem jeito. Então vamos lá. Uma bobeira que eu tô fazendo, eu tô afastando do meu spawn point. Eu tô afastando do ponto que eu nasci. Mas eu tenho um mapa, tá vendo ali? O mapa é fundamental no Terra-Firma Craft. Ah, por que o mapa é fundamental? Como ele simula... Ele é o Minecraft da vida real. Quer dizer... Chuva vai apagar fogo, né? Se tiver fogo, uma fogueira. Deixa eu ver. Vai apagar. No Minecraft... No Minecraft... Comum, não. Não apaga. Fica lá um foguinho. Então aqui você aperta M. Pra abrir seu mapa. Eu já dei uma dadinha. Já começou a enxergar mais. Você aperta... Botão... Direito do mouse. Escreve spawn. Que eu sei nasceu aqui. Grupo. Pode ser o grupo 01. Engraçado que se você botar grupo 01, parece que ele não aceita. Eu não entendi direito. Grupo 01. Aí o endereço é esse, né? Ali tá o endereçamento do seu spawn. Que é exatamente ali. Eu vou descer pra essa floresta aqui. Porque árvore é um problema. Então vamos lá. Continuando nessa direção. Eu pulei, né? Nem olhei. E pulei. Então tá. O que que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ferramentas. Como fazer ferramentas? Pedra. 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 E palito. Palito. Pedra. Palito. Muita pedra, muito palito. Deixa eu ver se eu consigo pegar areia. Hum... Areia é um negócio tão assim. Difícil de... Pelo menos os mundos que eu fui jogar. Vou pegar 16 aqui só pra fazer uma... Tá bom. Tá com 3. Tá ótimo. Número da sorte. Vamos lá. Mais pedra pra fazer. Aqui mais pedra. Isso. Vamos fazer as ferramentas. Então... É... Terra Firma Craft. Vai começar aqui. Nessa aqui. A água de PBB. Tá vendo essa plantinha aqui? Essa taboiazinha. Aqui bebe água. Vamos ver. Ó. Ó. Opa. Uhum. Muito bem. Ferramentas. É assim. Você pega. Pelo menos duas. Se tiver uma pedra só. Vou te mostrar. Uma pedra só. Não dá certo. Ó. Uma pedra. Não dá certo. Duas. Duas já dá ó. Botão direito. Vai abrir o nepping. E aí você vai quebrar a pedra. Se eu quebrar aqui no meio. Fazer duas pedras. Eu quebro uma pontinha. Um pontinho aqui. E vira faquinha. Ah. Muito bem. Você acabou de ganhar o... Ó. Vamos fazer mais. Não tem. Não tem a segunda. Vamos lá. Fazer mais ferramenta. Então. Faquinha. Tira no meio. Pá. Pá. Assim. Tira tudo em cima. Tira tudo embaixo. Canto. 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 Ah. Pá não. Martelo. Desculpe. Pá. É. Tira tudo aqui. Tira tudo aqui. Canto. Canto. Pá. Martelo. Martelo. Martelo é tudo em cima. Tudo embaixo. Tira. Tira. Faquinha no meio. É. Machado. Canto. Canto. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Afina mais um pouquinho aqui em cima. Dá certo. Também. Você pode tentar inverter aqui. Também dá certo. Se você fizer pro lado de cá. Um. Dois. Três. Todas as ferramentas elas funcionam espelhadas também. Tanto faz o lado que você quebrar a pedra. Tá. E a faquinha é a mesma coisa. Você pode quebrar a pedra aqui e aqui. Ou então aqui e ali. Ou então aqui e ali. Sempre dá certo. Desses dois lados pra cá. Ou de um lado e do outro. Espelhadinha ela dá certo. É. Vamos fazer agora. Vou ensinar a fazer. É. É. Enxada. Enxada. Você deixa só duas linhas. E vem tirando. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Só isso. É uma linha com dois. Enxada. Então. Teoricamente eu já tenho um monte aqui ó. Pá. Martelo. Que é contra esqueleto. Palha. Comida. Palha. Comida. Madeira. E plantar. Muito bem. Vamos lá. Guarda. 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 Todo mundo. Quem que é importante é eu catar mais pedra. Eu preciso. Eu preciso catar mais graveto. Pá pra terra. Isso aqui pra palha. E vai quebrar muito rápido isso aqui pra palha. Madeira. Isso aqui pra plantar. Besteira. Aham. Tá organizado. Isso aqui é pra defender de esqueletos à noite. Madeira. Tem que cortar mais do de baixo. Sempre a do de baixo tá. Você corta. Se você cortar no tronco de cima. É porque você quer deixar uma marca. Que seria assim. Olha. Eu passei por aqui já. Que assim. Some até as folhas. Não deixa marca nenhuma. Se você quiser uma. Deixar uma marquinha. Tipo assim. Ó. Lembrei da. Lembrei de onde eu estava. Eu vim por aqui. Se você quiser deixar uma marquinha. Você tem que cortar no galho de cima. No tronco. No tronco de cima. No galho. No tronco de cima. Que aí vai deixando. Um toquinho no chão. Que você vai falar assim. Ah mesmo. Eu disse. Aqui eu desflorestei essa floresta. Você só vai saber se você. Deixar. Eu não vou deixar. Porque eu não quero deixar marquinha nenhuma por enquanto. Eu quero mostrar aqui. Madeira. É. Osso. Ok. Enche o inventário. Não dá para ficar carregando. Então você tem que botar ela no chão. Só que ela não entra no chão de qualquer jeito. Vamos entrar. Vamos botar mais madeira no inventário. Pra você ver como é que é. Madeira você vai ter que agachar. É. E botar 16 madeiras em cada bloco. Cada. Vamos lá. Eu não tenho 16. Pedra. 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 Fome. É um problemaço. Fome. Realmente. Fome. É uma coisa que. Eu vou ter que te falar. É um problema. Nesse jogo. Água para beber. Eu vou te falar. Pra mim não é mais problema. Nossa senhora. Tá cheio de planta aqui. Até pouquíssima árvore. Olha. Primeira vaca que eu vejo. Vaca. Vaca. É dificílimo. Como isso aqui é um tutorial. Vai aí ó. Você. Tem um coraçãozinho. Aqui ó. Esse coraçãozinho. Eu tive que agachar. Pra ver o coração. Você tem que. Até 30%. Quer dizer. Metade. Metade não. Menos aqui. A pontinha do coração vermelha. Se você alimentar. Todo dia. Todo dia. Pra ela dar 30% de. De. Nossa. Quebrei folha errada. Tem que quebrar certas de baixo. Quebrações de baixo. Quebrações de baixo. Quebrar folha. Só funciona pra isso. Pra pegar a. A muda. Senão você nunca vai ter muda. E pulco. Bioma. Tem duas árvores principais. E uma terceira árvore secundária. Quer dizer. Se eu peguei. Uhum. Olha só. Deixa eu te mostrar. O que quer dizer isso. Vou pegar essa aqui. Vai sumir essas folhas todas. Que poderia virar palito pra mim. Cortar a árvore. Antes de tirar todas as folhas. É bobeira. Então tá. Essa aqui é a. Essa aqui é a rickory. Não. Willow. White. Spruce. Já tem as três tipos de árvore. Provavelmente se você for cortar outras. Ah. White. White. White cedar. Não. Hum. É. Essa daqui. Se não me engano é. White cedar. Vamos confirmar. Peraí. Essa aqui é exatamente a que eu não tenho. Essa aqui é a que eu não tenho muda. Pode ser que eu não consiga. Eu mudo dela também. É muito provável que eu não consiga. Consegui. É. Detalhe do Terraforma Craft. Esqueci de falar. É muita coisa que a gente só vai lembrar. Na hora que a coisa acontecer. É. É. Folha. Não é igual a outra. Outra. Minecraft. Eu acho que você consegue andar em cima das folhas. Esse não. Pelo contrário. Esse. É. A folha não é um empecilho. Não é barreira. A folha não vai deixar você em pé. Você vai passar por dentro das folhas. Faz fácil. Noite é a coisa mais terrível. Eu vou fazer um buraco. Não vou fazer um buraco. Eu vou boiando. Vou nadar naquela ilha. Vou passar a noite naquele pedrinho ali. E assim que voltar. White cedar. É. Não tem jeito. São. White elm. White elm. Spruce. White. Willow. Willow. White cedar. Oh. White elm. Ah. Eu já consegui. Eu tô na mudança de bioma. Eu tô exatamente na mudança de bioma. É isso mesmo. Então. Eu tinha que ter uma outra. Tem outra. Tem outra. Vai ficar a noite. Vamos que ainda tem que nadar ali. Passar fome a noite inteira. Última armadeira. Hum. Hum. Vem. Isso. Muito bem. Ah. Pá. Pá. Socorro. 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 Ai meu deus. Tá ficando escuro. Nossa. Que perigo. Que perigo. Pode acabar tudo aqui. Ah. Tá bom. Tá bom. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Vambora. Bora. 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 Vamos ver, vamos ver se eu sou bom de serviço É, eu acho que sim Ele não tá me vendo, ele vai ficar boiando E vai dar tempo de eu fazer Minha defesa Muito bem, ele não pode me ver Se, vou te falar Esqueleto e água é uma coisa que não combina Pra quem sabe jogar Minecraft Ok, tô feito Estaria mais feito se tivesse Ah tá, tá bom que eu mostro Então tá, spruce Eu não tenho, mas essa eu tenho a mais Eu não tenho a Eu não tenho a sementinha da spruce Que seria interessante Porque a gente vai ter que mudar Comida, deixa eu ver No canto da tela, comida Ali ó, vaca e comida, ó Agacha e botão direito Essa aqui é minha proteção Pro cara não me ver, é minha coluna E ao mesmo tempo, eu vou mostrar Que é onde que guarda 4, 16, ó 4, 4, 4, 4, 4 Esse é o máximo 16 Então esse é o bloco máximo De guardar Muito bem É isso aí Caramba Se der sol Só esse aqui vai ficar vivo Ou que eles vão pular dentro d'água Eu não sei Então tá Galera, eu vou ter que cortar o vídeo Vou passar fome Vocês vão ver que De duas barrinhas Ah não, vai começar o stink agora Vai começar a feder Feder a fome Mas aquelas plantinhas ali É o sinal de que eu posso Ficar vivo É uma grande chance De eu ficar vivo Porque ali é comida Deve ser Trigo Ou centeio Ou Deixa eu ver Parece ser Borley Se for Pode ser squash Não sei Vamos ver o que é aquilo ali Vocês vão ver sobre comida E eu vou avisar Comida apodrece Então se eu pegar aquela comida Se eu tivesse pego essa comida Eu já teria comido Mas ia perder o que tivesse na mão Então a coisa mais inteligente É comer E não Não colher tudo Se você colher tudo Ah, tem um problema da estação É, vamos lá Ah Estação do ano Como é que eu faço? Aqui, ó Opa Eu sou novato em tudo Olha lá Novato em tudo Estamos no início do verão Hoje é Thursday Terça-feira Primeiro de junho Do ano mil Às vinte e duas horas Quer dizer, não virou a noite E eu estou com falta De proteína De laticínio De grão De vegetal De fruta Só um pouquinho de falta Não está terrivelmente Faltoso Então tá É Isso aqui só vai liberar Na hora que eu tiver Na hora que eu tiver Serrote Então Deixa amanhecer E a gente se fala mais Falou E a gente se fala mais